A saga dos ataques à cantora gospel Bruna Carla cresce e se intensifica cada vez mais no meio artístico. Xuxa levou a sua palavra de repúdio ao discurso da Bruna Carla, a cantora Anitta e a influenciadora digital e cantora também Jojo Todinho. O que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, eu acredito que vai despertar a mentalidade de muita gente. Por isso eu entendo que esse vídeo precisa ser compartilhado. Se você se identificar com as verdades que eu vou trazer aqui, eu queria muito que você empurrasse esse vídeo para ir, sabe gente, nos grupos, enfim. Faça aquilo que Deus toca no seu coração, porque eu não gosto de injustiça e Deus também não gosta de injustiça. Se você é assim como eu, você há de me entender. Então todos nós já sabemos que toda essa polêmica está em volta da Bruna Carla por uma declaração que ela concedeu a entrevista no podcast e foi abordado o tema da homoafetividade. E ela disse, um amigo meu me convidou para ir à sua festa de casamento, só que ele ia casar com um homem e eu disse a ele que eu não iria, porque isso acaba infringindo os meus princípios, aquilo que eu acredito na palavra de Deus. Aí gerou toda essa polêmica, as pessoas dizendo que ela foi preconceituosa e na minha opinião ela não foi preconceituosa. Eu queria ouvir muito a sua opinião. Ela foi preconceituosa, só que eu quero enfatizar algo aqui para vocês muito forte a respeito da Jojo Todinho. A Jojo Todinho, conhecida em todo o Brasil, tem muitos seguidores, mais de 20 milhões de seguidores. Eu não quero aqui denigrir a imagem de Jojo Todinho. Eu quero dizer aqui umas verdades para ela, sabe? As verdades, primeiro, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus, lá no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 39. De que se queixa o homem? O homem, cada um se queixa do seu próprio pecado. Cada um de nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. Então, a Jojo Todinho usou em seus stories, pegou seus stories e escreveu o seguinte, deixou lá. Essas aqui são as palavras da Jojo Todinho. Veja só, nós vivemos num país preconceituoso, verdade, que as pessoas levam tudo ao pé da letra, verdade, as pessoas levam tudo a sério aquilo que elas falam, verdade, também. Ela botou, gente, nós temos que pensar no amanhã o que uma palavra pode causar, verdade, também. Parabéns para a Jojo Todinho por essa frase linda, por esse posicionamento lindo, que aqui no Brasil as pessoas levam as coisas tudo a sério, é verdade. E temos que pensar no amanhã o que uma palavra dita hoje pode causar, porque ela está se referindo a Bruna Carla, que segundo ela, em seu discurso, ela falou isso no trio elétrico, para milhares de pessoas, e as pessoas ovacionaram o seu nome, bateram palmas, assoviaram, né? Ela disse que, e também disse em sua casa, fazendo um vídeo, que o discurso da Bruna Carla tem o intuito de separar as pessoas, de afastar e não de uni-las. E nós precisamos unir, juntar as pessoas. Concordo, sim, mas a palavra de Deus tem que ser falada, certo? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Então, vamos ver o que a Jojo Todinho disse também, gente. Ela disse que as pessoas levam as coisas a sério, ao pé da letra, e nós temos que ter cuidado, porque uma palavra dita hoje, o que ela pode causar lá na frente. Aí, veja só as letras das músicas de Jojo Todinho. Ela é evangélica, certo? Mas veja só as letras das músicas dela. São muitas músicas. São dezenas de músicas nesse sentido aqui, ó. Novinho, vem cá. Eu estou muito quente, novinho. Isso é uma música dela. Eu vou dar uma sentada. É sentar o quê? No sofá da casa? Sentar na cama? Sentar na mesa para tomar café? É não. Veja aqui. Eu vou dar uma sentada. A sentada é diferente. A sentada que eu vou dar em você, novinho, é diferente. Deixe de ficar mandando nudes na internet. Ficar enviando, trocando nudes pela internet. Como se isso aí fosse coisa, sabe? É assim, ó. Deixe disso. Isso aí não... Isso é banal. Vem pra cá. Venha, ovinho, pra cá. Eu estou cheio de maldade, novinho. Pare de ficar trocando nudes. Eu venho pra cá. Estou cheio de vontade, de maldade. Eu quero dar uma sentada. Jojo Todinho disse que, aqui no Brasil, as pessoas levam a sério, ao pé da letra. E a gente pode pagar por uma palavra no futuro, dita no presente. Assim como a Jojo Todinho, existem muitos. Anitta, será que eu, você, quer os seus filhos, as suas crianças, ouvindo esse tipo de coisa? Será que as pessoas levam a sério isso aqui que ela está falando? Muitas são influenciadas por aquilo que ouve, por aquilo que vem. Assim, as nossas crianças são influenciadas diretamente. A cantora Anitta, só teólogos, só pessoas que entendem da Bíblia, assim, que estão falando sobre o assunto. Assim, sabe, olha, Anitta, Jojo Todinho, Xuxa Meneghel. Eu vi aqui diversas pessoas homoafetivas, tanto mulheres como homens, que são assumidos, dizerem, a Bruninha Carla não foi preconceituosa de forma alguma. Nós vivemos em um país laico, gente. Eu precisei vir aqui, não falar sobre esse assunto. A gente precisa se posicionar. Então, a gente vive num país laico. Você pode ter qualquer tipo de religião, adorar a qualquer deus, deus que eu dei minúsculo, só existe um deus todo poderoso. Mas você pode cultuar da forma que você quiser. Certo? Então, ela dizer que não vai, que não vai o casamento, é uma questão dela, a opinião dela. Ela está expressando a sua opinião, porque a fé dela, a fé dela, a palavra que ela defende, a palavra de Deus, ela entende que não condiz com esse tipo de coisa. Certo? Então, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Ela não foi preconceituosa, na minha opinião, de forma alguma. A Anitta, gente. Você já viu as buscas de Anitta? Você conhece, né? Essa aqui de Jujo Todinho, de Senta, novinho, não sei o quê. Eu estou quente, eu estou cheio de maldade. A da Anitta é daí pra frente, meu amigo. Ela se tornou a número um no dia desse aqui. Aqui não, no mundo. No Spotify. Mais de seis milhões de pessoas ouviram a música dela num único dia. E sabe qual é a música? O que é que a música fala? Pesquisa lá a letra. Não vou dizer aqui, não, as palavras. Mas é coisa assim, pesada. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que o seu filho... Atenção, você quer pai, você quer mãe. Você queria... Eu posso estar aqui equivocado, né? Você queria seu filho, sua filha, escutando as músicas da Anitta? Essas músicas, no sentido assim... Nesse sentido que eu estou falando. Você queria ouvir seus filhos, ouvir esse tipo de música, esse tipo de Jujo Todinho? Né? Então a Anitta veio falar do pudor, do temor a Deus, do respeito a Deus. A Anitta disse que em cada estado que chega, em cada lugar que chega, ela tem uma pessoa pra ficar e pronto. Usou ali, é como se fosse descartável aquela pessoa. Ela disse com a maior tranquilidade do mundo. Eu sou assim. Eu não canto assim no país. Quando eu estou interessado assim num dançarino, eu chamo ele, contrato ele, e ali ele faz o vídeo comigo, faz a dança comigo, e depois eu... Pá! Eu sou assim. Sou aberto. Eu jogo aberto. A galera bate palma. É isso mesmo. É isso mesmo. Bate palma. Né? Eu digo uma coisa, gente. Digo uma coisa. A gente não pode baixar a nossa guarda e nem baixar a bandeira. A bandeira do Evangelho tem que ser preservada. A palavra de Deus tem que ser preservada. E nós temos que se manifestar. Se manifestar. Trazer nosso posicionamento. Certo? Sem ir contra a lei. Sem ir contra a lei. A gente não está indo contra a lei, defendendo a palavra de Deus. A gente não está cometendo infração na Constituição. Nós estamos respeitando a Constituição. Como as pessoas querem que a gente respeite elas, a gente também queria que as pessoas respeitassem a Bruna Carla. A posição dela. Então, na minha opinião, Jojo Todinho não tem essa moral para falar sobre esse assunto. A Xuxa Meneghel, a Anitta. Elas precisam ter um conhecimento da palavra de Deus para poder firmar o seu argumento. Tem que ter argumento. Tem que ter argumento. Não pode ser só de palavras, não. Jogando palavras. Ah, porque tem que ser assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, muita gente pregando uma coisa e vivendo outra. Eu sou o Sátrio Araújo. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Que eu oro por essas pessoas. Eu não tenho raiva dessas pessoas, não, gente. Da Jojo, da Xuxa, da Anitta. Eu quero que Deus abençoe essas pessoas poderosamente. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. Há uma briga, nós estamos numa guerra. Atenção, cristão. Servo e serva de Deus. Nós estamos numa guerra cirrada. Do bem contra o mal. O inimigo está fazendo de tudo para perverter, distorcer, acabar, manchar a igreja. Mas Jesus um dia disse para a igreja, disse para Pedro. Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E a pedra que Jesus estava fazendo não era Pedro. A pedra era Jesus. A palavra Pedro significa pedra pequeno. Jesus estava dizendo sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha. No sentido original, essa pedra tem conotação de rocha. Sobre esta rocha, você é pedra pequena, mas eu sou pedra grande, Pedro. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno estão abertas, lutando contra a igreja. Contra o evangelho, mas não derrota o evangelho, não. É imbatível. Quando a Luva de Pedro diz, o evangelho é imbatível. Deus sempre vai sair vencedor. Eu sou Sato Araújo. E essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.